Na cidade de Marilac, um homem foi preso e uma adolescente apreendida após uma denúncia anônima relacionada ao tráfico de drogas. O sargento da PM, Paulo Dias, gravou um vídeo. Durante o patrulhamento, a equipe recebeu informações que em determinada casa, no morro do ginásio, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas. A equipe intensificou o patrulhamento na região e, em certo momento, o autor foi visualizado do lado de fora da residência. Foi abordado. Com ele nada foi encontrado, mas ele franqueou a entrada na casa deles. E foi encontrado pela janela, onde ele jogou uma sacola contendo os materiais que foram arrecadados, certa quantidade de drogas, balança. E ele e a menor convívio com ele, sua companheira, foram conduzidos à delegacia de plantão.